Olá, está começando o Revista Feminina desta semana. Eu sou a Giovana Réa e no programa de hoje nós vamos falar sobre tabagismo, uma verdadeira praga na vida das pessoas. O Dr. Carlos é especialista em referência em tratamento contra o tabagismo lá na região de Campinas. Vou aproveitar e perguntar, Dr. Carlos, de que forma então os pais podem tomar cuidado, os pais podem tomar pra blindar os seus filhos, pra que eles não deem entrada em nenhum tipo de vício? E de que forma também que os adolescentes podem ficar mais atentos e evitarem de cair nessa cilada? É não experimentando. Ajudá-los a não experimentar. Por quê? A cada três cigarros que a indústria do tabaco distribui ou distribuía como brinde, uma pessoa, um desses cigarros vai fazer a pessoa se tornar dependente durante 40, 50 anos na vida dela. Você pode me dizer, Carlos, eu sei que se eu escolher parar de fumar eu conseguirei, mas há um probleminha. Eu tenho medo de engordar. Eu sei que isso é um problema para você e para algumas pessoas. Então é importante que você saiba, apenas uma pessoa em cada dez pessoas aumenta o seu peso. E sabe por que essa uma pessoa aumenta o seu peso? Falta de orientação, falta de estar acompanhado com outra pessoa. Quando você tem orientação, está acompanhado, você pode contornar essa dificuldade. Com orientação segura você pode driblar essa dificuldade e conquistar a sua liberdade de ter uma nova vida sem cigarro. Imagine você acordando daqui a oito semanas completamente descansado, sem aquela fadiga, junto com a urgência de sair da cama para acender o seu primeiro cigarro. Imagine você podendo abraçar seus filhos, o amor da sua vida, sem a preocupação com o cheiro do cigarro na roupa. Independente de qual seja a sua história com o cigarro, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para deixar de ser uma pessoa presa ao cigarro para se transformar numa pessoa completamente livre. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade, mas o que eu vou passar para você é fruto da minha experiência pessoal ajudando centenas de pessoas a pararem de fumar nesses últimos 13 anos. Eu, na época que eu fiz as contas, quanto que eu gastava com o cigarro? 150 reais por mês, né? Mas isso há 11 anos atrás, 150 reais. 150 reais. E foi assim, foi muitos benefícios. E eu já era cardíaca, então o benefício foi maior ainda, né, para a saúde. Depois eu tive que fazer uma cirurgia de coração, uma troca de válvula. Foi tranquilo, porque o médico mesmo falou, você não fuma, então vai ser uma coisa mais tranquila. E foi, então os benefícios são muitos. Hoje eu sou livre, eu saí daquela escravidão de ter que fumar, onde que eu vou, conforme o lugar que eu estava, eu tinha que sair para fumar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Fumei dos 14 até os 40 anos de idade, depois acabei substituindo o cigarro pela dança, minha esposa me levou a ensinar a dança, fiquei 10 anos sem fumar. Depois, numa brincadeira de festa junina, voltei a fumar novamente. Vou completar 5 anos que eu estou sem fumar, graças ao doutor Carlos, um trabalho que foi feito no posto de saúde. Um trabalho que eu não acreditava. Fui, puri, adorei a recepção de braços abertos e o martelinho na cabeça, é isso, é isso. Marcar data funciona, eu demorei para marcar essa data, uns 3 meses que eu ia na palestra lá toda semana, por 3 meses finalmente eu marquei. Fumei deliciosamente o último dia e hoje já há 5 anos eu estou sem fumar, graças a Deus e graças ao trabalho do pessoal. Fumei dos 14 anos eu estou sem fumar, graças a Deus e graças a Deus e graças a Deus. Fumei dos 14 anos eu estou sem fumar, graças a Deus e graças a Deus. Fumei dos 14 anos eu estou sem fumar, graças a Deus e graças a Deus.